E aí ela perguntou aqui, o que vocês acham de tênis 12 molas? Eu escuto isso nas músicas atuais de funk. É, então, tênis 12 molas é aquele que é dentro do estilo mandrake, que está bem em alta entre a galera do funk, que é mais o estilo da galera da quebrada, que usa esses tipos de tênis que misturam ali, que é um estilo streetwear um pouco mais exagerado, né? Então, normalmente eles usam muitos elementos que normalmente devem ser usados mais separadamente, eles juntam tudo, então fica um pouco exagerado. Mas o tênis 12 molas, dependendo do contexto, não tem problema. Ele fica com uma pegada mais esportiva, mais streetwear, dependendo de qual roupa que você coloca. Apesar que eu particularmente acho que para você fazer um estilo, por exemplo, streetwear, que é o que ele mais se enquadra, você poderia ter sneakers um pouco melhores, que entrariam melhor e ficariam mais bonitos até. Mas não está errado, eu acho que fica bonito também, é uma opção do cara ali, então realmente para mim não tem nenhum problema. Eu acho que num estilo streetwear mais esportivo, não tem problema nenhum usar. É, eu acho que cabe só nesses estilos mais esportivos, né? A galera usa bastante e tal, e tem um... Assim, o estilo esportivo com streetwear, às vezes eles até se combinam um pouco e tal, dependendo... É, o estilo mandrake é assim, né? Os caras colocam aquelas calças mega largas, aí colocam tênis 12 molas, aí colocam só que aí eles colocam a camisa mega larga, com uma calça mega larga, com o tênis 12 molas, com o Juliette, aí colocam vários colares mega grandes, brilhosos, às vezes botam aquele chapéuzinho, então acaba que fica muito exagerado.